Mas antes de começar aquele velho pedido que eu faço, se inscreva no canal que é muito importante. Não deixe de curtir, comentar, compartilhar, que isso ajuda demais a gente. E vamos curtir mais um vídeo aqui no Brito Podcast, o principal e maior podcast de samba e pagode do Brasil. E assim, você analisando agora, dentro desse contexto, você fez tudo que você fez naquela época buscando o sucesso do seu trabalho ou porque você curtia fazer? Porque tem isso, eu vejo muita gente hoje em dia que faz porque está buscando aquele objetivo de ter aquele sucesso e tal. E tem algumas pessoas que fazem porque curtem, porque eu curto fazer isso aqui. No seu caso, o quanto foi porque eu curto e o quanto foi porque você realmente queria aquele sucesso e tal? Porque o Zeca, por exemplo, que está ali atrás, ele correu do sucesso. Ele não queria, mas não teve jeito, veio. Contigo foi mais assim ou não? Então, eu acho que eu tinha consciência do contexto que eu estava ali, eu estava no mercado, eu estava numa gravadora, eu estava... Mas eu fui descoberto e, de certa forma, também escolhido para estar fazendo aquele trabalho, ocupando aquele espaço. Então, é o que a gente conversou aqui no início, da autenticidade, do trabalho e tal. Então, eu não... O meu lance, eu sabia que era uma responsabilidade grande porque eu tinha grandes grupos, grandes artistas, grandes músicas no pagode e tal. E eu queria ser parte daquilo ali, eu queria curtir aquilo, eu queria realizar aquele sonho de estar ali e com muita inspiração, com muita criatividade, criando coisas que eu achasse que fossem bonitas. Que eu acho que tem muito sobre isso, a minha história e tal, de criar beleza, de criar canções e coisas que eu achasse que me emocionassem, que tivessem um valor estético e tal. E nessa, eu acho que eu consegui levar muita gente, consegui levar muita gente, consegui emocionar muita gente, me comunicar. Mas, não vou te dizer, não era um cálculo assim, uma coisa meio, aquela coisa fria, como você diz, frica alcoolista. Vou fazer aqui uma música assim, com um andamento assim, vou falar disso, porque isso aqui, com a minha imagem, você imagina, eu com 15 anos, eu não ia ter, provavelmente não faria o que eu fiz e não teria tido sucesso no que eu fiz. Então, acho que foi uma coisa mesmo de querer participar do contexto do samba, do pagode, de querer levar minhas ideias e, de alguma maneira, somar com as minhas ideias, com o que eu tinha para oferecer ali. Então, não foi tanto aquela busca por fama, sucesso, porque realmente você curtia ali. E quem você era mais fã nessa época aí, por exemplo, que você via daquela cena do pagode da época ali, né? Era o pagode de 90, super alto ali e tal. Quem você curtia mais assim, cara? Cara, eu acho que tinham muitos grupos bons, né? Os grupos eram realmente, eu curtia bastante. Eu lembro que eu tinha uma influência grande dos travessos, ali naquela época, os travessos, Belo. Os travessos pegavam muito o público bem jovem daquela época, né, cara? E curto o trabalho dos caras até hoje também, sabe? Enfim, os compositores também prestavam bastante atenção ali. Já vi que rolavam alguns compositores que figuravam ali, quase sempre ali, muitos riscos. Então, acho que essa foi a minha inspiração ainda. E hoje, ajudava muito pra isso aí que você falou, o lance da ficha técnica, né? Dos CDs, né, cara? Que você lia lá, Dalton Magalha, por exemplo, né? Sim. Querendo ou não, você já vai lembrando as músicas que você conhecia daquele cara, porque você ficava lendo ali, né? Então, a memória visual ali era muito importante, né, cara? Os músicos, né? Eu lembro que eu ficava lendo certos nomes assim. Aí, pô, esse Carlinhos Gonzalez aqui, por exemplo, na época não tinha imagem, né? Assim, eu não consigo... Tá em todos, esse cara deve ser bom pra caramba, tal. Então, tinha isso, né, cara? De você querer saber quem gravou, de querer saber quem produziu, né, cara? Se perder um pouco isso, né, cara? Apesar que esses dias, não sei se vai se estender pra outras plataformas digitais, né? Mas a gente tava preparando o lançamento de um próximo trabalho que a gente vai fazer nas plataformas digitais de um artista que a gente gravou. E agora tem a opção de colocar todo mundo que gravou, os músicos, tal. Aí, provavelmente, quando você acessa lá a plataforma, né? Se eu não me engano, é na Apple Music, talvez, que tá dando pra ver. É, né? A Tidal, né? Aí você consegue ver quem gravou, cara. Isso é legal, porque se se estender pras outras plataformas, tipo Spotify. Você entrar no Spotify e ver lá. Prateado, gravou baixo. Fulano, gravou a percussão. Ciclano, gravou... Isso valoriza também, né, o cara? O trabalho da galera, né? É, eu acho que isso é importante por diversos motivos, né? Você inspira novos músicos, você dá crédito também a quem tocou ali e tal. Fala, galera! Você que assistiu esse corte, não deixe de clicar no link aqui pra curtir o meu novo DVD, tá certo? Grande beijo! E outro recado importante, você que tem grupo de pagode, é cantor, sonha em seguir uma carreira musical e quer ter mais resultado na internet, quer saber como a gente faz pra tantos vídeos explodirem lá no canal do Leandro Brito e virarem sucesso. O link tá na descrição da comunidade Fora da Média. Seja meu aluno e aprenda todas as dicas e segredos e caminhos pra você, de fato, ter resultado no seu trabalho musical na internet e profissionalizar o seu trabalho, tá bom? Então, link na descrição.